Então vamos lá, pra começar gente, nós vamos fazer essa base aqui, tá bom? Ela é, eu cortei, você pode usar a base que vocês quiserem, eu cortei aqui um pedacinho de isopor, vou fazer aqui no isopor mesmo, tá? Então eu vou pegar um pedacinho de marrom, mas quem quiser pode fazer em base acrílica, onde vocês quiserem, tá? Eu vou abrir esse marrom, eu acho que meu rolinho, ele que avou a aderência dele, porque ultimamente ele tá pegando a massa, mesmo não tá no duro, não sei o que que é isso não. Vou abrir a massa marrom, agora eu vou abrir uma massa verdinha, Esse pão verdinho aqui mais escuro, parecia que eu tinha pão verdinho mais escuro, acho que eu já usei, ah, tem aqui, mas tá pouco, vou misturando. Vou misturar um pouquinho com esse verde aqui. Misturei dois tons de verde, mas vocês podem fazer de um verde só, tá? Nem vou massagear, vou deixar assim mesmo. Vou abrir. Vou botar aqui em cima, vou cortar um pedaço assim. Aí eu guardo a minha massinha pra não ressecar. Agora eu vou fazer a minha maculha desse. Opa, caiu, só um minutinho. Puxei com o pezinho, peguei. Tranquilamente. Potei aqui em cima. E eu vou cortar. E agora eu guardo a minha massinha. Agora eu vou pegar aqui o palitinho. Minha colinha. Bem pouquinho, tá, gente? Pra não amolecer a sua massa e não quebrar. Vou botar aqui. Vou abrir um pouquinho mais essa massa. Eu acho que ela ficou pequena. Deixa eu abrir um pouco mais. Também não pode deixar muito fina também, senão ela quebra. Agora eu cubro. Ajeito. Igual um bolinho. E agora eu vou pegar um cortador de boca e vou cortar toda a volta com ele. Ok? Cortei toda a volta com o meu cortadorzinho de boca. Olha, embaixo ficou assim. Depois vocês podem colocar um CD aqui embaixo, tá? E aí com o pentinho aquele que o homem gosta de pentear cabelo, eu vou fazer uma graminha. Fiz a graminha. Fiz a graminha. E agora eu vou botar pra secar no ventilador enquanto eu for. Quando eu faço, vou botar desse lado. Quando eu ressecar, eu boto desse lado pra ir secando enquanto eu faço a moranguinha. Ok? Agora nós vamos pegar uma bola número 100 de isopor. A gente vai fazer agora a casinha da... Como se diz? Da moranguinha. Então eu vou cortar aqui uma bandinha. E vou cortar aqui uma bandinha. Ajeita direitinho. Pronto. 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 Cortei duas... Opa! Duas bandinhas. Aqui em cima ficou com quatro centímetros e meio. Nunca joga essa bandinha fora, dá pra vocês fazer a tampa de algum pote. Eu não jogo os isoporzinhos fora de nenhum. Aliás, quem é artesã não joga nada fora, porque tudo que você vai ver que vai servir e tudo que você vai ver que uma hora você vai falar assim... Ah, por que que eu joguei fora? Entendeu? Deixa eu ajeitar aqui pra ficar bem retinho. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar bem retinho. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar bem retinho. Tá? Ajeitar do outro lado também. Tudo retinho. Agora eu vou cortar, tá? Uma bandinha aqui e uma bandinha aqui. Ficou desse jeito. Ok? Agora eu vou cortar uma bandinha aqui. Embaixo. E ficou assim. Ok? Agora eu vou arredondar, vou tirar essas marcações, essas penas. E aí você pode pegar uma listinha de ondas. unha ou uma lixinha fininha, tá? E aí você vai tirar as rebarguinhas, pra ficar, pra ficar a lixinha fininha, mas pode ser uma lixinha de unha, tá? Eu sempre uso a lixinha de unha, só que eu não peguei e minha caixinha de unha tá lá no quarto, eu não tô lá agora buscar, você arredonda tudo direitinho, tá? Onde você cortou, você passa a lixinha, pra poder nivelar. Pronto. Com o auxílio de um paninho, eu sempre tenho um paninho. Sabe aqueles paninhos que vai ficando encardido na cozinha? Então, aqueles paninhos, quando vai ficando velho, eu lavo eles bem lavadinho, corto e eu uso no meu ateliê. Aí, quando eles estão bem sujos de tinta, não dá mais pra lavar, eu jogo fora. Mas eu sempre tenho um paninho aqui, pra limpeza. Olha, gente, ficou perfeitinho, bonitinho, tá vendo? Lindo pro topo de bolo. Então, eu vou pegar a massa vermelha. Vou passar um pouquinho de creme na mão. Eu massageei minha massa, minha massa tá meio mole, eu não gosto. Massa pra mim tem que ser dura. Vou abrir. Saco um pouquinho de creme aqui. Aí, o pessoal pergunta assim, Joana, que creme que você usa? Porque tem muita gente aí, né? Essas que se fala que é famosinha, que eu não tenho essas coisas comigo. Eu sou apenas uma professora de biscuit. Aí, elas ficam colocando o melhor creme pra vocês massagearem. Gente, eu trabalho há 20 anos com biscuit. Você sabe qual é o creme que eu uso? Não tem aqueles potes grandão que tem na porta das farmácias? Aqueles potes de creme de cabelo? Eu compro o branco, tá? De cor, não. Não pode, do branco. Aquilo dura mais de um ano. Dessa vez, não. Dessa vez, eu encontrei esse condicionador aqui, ó. Baratinho. R$6,00 que ele foi. Eu fui, comprei ele mesmo. Entendeu? Não tem nada disso, não. Agora, eu vou cobrir, ó. Ó, joga pra parte de trás, ó. Entendeu? Vou fechar dos lados. E aí, eu compro o excesso. E agora, eu vou alisar aonde eu cortei. Tirar todas as rebatas. Deixa eu guardar primeiro a minha taça. Vou alisar. Pronto. Agora, eu vou cortar. Vou cortar aqui o excesso primeiro, aqui de baixo. E aí, eu vou colocar no ventilador, pra ressecar. Então, eu vou poder trabalhar nele, tá? Então, eu vou botar lá no ventilador, uma horinha, pra ele ressecar, pra gente poder terminar a nossa casinha. Ok? Agora que já ressecou, olha, tá ótimo você mexer. Deixei um tempo no ventilador, ressecou, mas vamos terminar. Então, nós vamos pegar a massa branca. Eu tenho esse cortador aqui, ele é de 6 centímetros, mas se tiver de 5 ou 4, fica legal também. É que eu só tô com esse de 6, então eu vou fazer com esse mesmo. Tá? Tá? Vamos lá. Vamos abrir a massa, bracinha. Vamos fazer a corta, tá? Ó, cortamos aqui o nosso círculo. Um, dois, três. Três círculos. Vamos logo adiantar o processo. Ok? Deixar os dois aqui. Vamos fazer a corta. Tá? O meu círculo, cortei embaixo. Cortei dos lados. Aqui eu não corto, que é a parte de cima da porta arredondada. Ó. Tiro as rebarbas. Tá? Agora eu vou fazer as marcações da porta. Olha. Viu? Vou passar a colinha. Vou colar aqui na frente. Viu? Agora. Eu achei que o cortador menor eu vou fazer para janelas. Ele fica menor, fica melhor. Mais janelas, eu vou fazer Corta embaixo, igualzinho Eu não vou cortar dos lados Eu vou agora, ó Lizar no meio Fazer a repartição da janela, do vidro, ó Vem? As duas partes eu vou fazer isso E aí eu vou colar do lado Uma desse lado E uma desse lado Aqui Vou cortar uma gotazinha Vou cortar embaixo Vou fazer a mesma coisa Passar cola E vou colar aqui na frente Agora eu guardo a massinha branca por enquanto E vou pegar a massinha marrom Passo o rolinho E aí E aí Você vai colocar em toda a volta e vai colar Cola em toda a volta Deixa eu afinar mais esse De janelinhas Vamos fazer mais Mais para colocar Nas duas janelas laterais Vamos fazer mais E aí 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 Vamos colocar nas laterais. Essa colinha, tá, gente? E agora, eu boto na lateral direitinho. Agora, vamos afinar mais. Vou, olha, fazer um rococó aqui. Vou colocar aqui. Essa colinha, esqueço a colinha. E aqui, eu faço outro rococó. E passo a colinha. Mesma coisa do outro lado. Um rococózinho. E passo a colinha. Faço outro rococó. E vou colar do outro lado. Ok? Agora, vou pegar a massa. Vou fazer um rolinho, né? Vou dar uma leve amassadinha nesse rolinho. Corto em três partes. Vou ver aqui se o tamanho tá bom. Dá pra cortar mais de pedacinho. E vou fazer as jardineiras. e vou fazer as marcações da madeira. E aqui também. E aqui também, né? E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Faço uma bolinha. E coloco como a fechadura da porta. E aqui. E aqui. E aqui. Desse jeito. Nós vamos fazer as florzinhas. Agora eu vou pegar, pode ser essa ou pode ser essa, essa aqui vai ficar melhor, pode ser um injetor de flor pequenininha, ou pode ser um, como se diz, ou um moldezinho de flor pequena, tá? Virei a massa rosa, uma massa amarelinha, e a massa branca, e nós vamos abrir. E agora nós vamos fazer as jardineiras. Intercalando as cores. E desse jeito, nós vamos fazer em todas as três, tá bom? E agora, eu coloquei nas três jardineiras, eu tô colocando as folhinhas, um botão de coxinha pequenininha verde, e eu vou salpicar algumas, vocês salpiquem aí, o tanto que vocês tiverem paciência, porque não é mole não, ai meu Deus, mas algumaszinhas já dá diferença. Mas ela é muito bonitinha, né gente? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pronto, ficou desse jeito. Tá vendo que bonitinho? Agora nós vamos fazer, pegar a massa verde e vamos fazer as folhas de cima. Vem? Aí agora que nós colocamos todas as florzinhas e folhinhas da nossa jardineira, olha que coisa mais linda, gente. Nós vamos pegar aqui a nossa base, tá? Que já tá toda quase seca, olha, aqui eu botei no ventilador. Eu fiz uns furinhos, ok? Pra massa respirar, pra não quebrar. Tá toda bonitinha. Agora eu vou passar a nossa colinha aqui embaixo dela. Vou colar, ó, colei. Tá vendo que gracinha? Vou pegar aqui o ronzinho bem clarinho, vou fazer umas bolinhas compridinhas. Deixa eu diminuir elas, que eu acho que tá grande. Vem pequenininhas as bolinhas, aí faz umas bolinhas compridinhas, umas rolinhas, tá? Rolinhas. Aí eu pego o marrom e faço algumas também. Aí eu pego o marrom e faço algumas também. Aí eu pego aqui cinco rolinhos assim, cinco coxinhas. Essas coxinhas tem sete gramas e meia cada uma, tá? Aí eu vou aperto, 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 né? Afino a pontinha, pega a faquinha, ó, marco o meio e aí eu faço as nervuras da folha, ok? E aí eu fiz cinco dessas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz alguns rolinhos assim. E agora nós vamos montar. E vamos fazer o cabinho do moranguinho. O rolinho. E aqui na ponta eu corto. Em cima eu dou um pico assim, ó, transversal. Agora vamos montar? Então vamos lá. Passar a colinha aqui em cima. E eu vou colocar as minhas folhinhas. E aí E aí Dou um furinho aqui no meio E coloco o meu cabinho Vou colocar alguns rolinhos Faço a colinha Olha E agora eu vou Colar aqui E vou apertando As minhas pedrinhas de entrada da porta Entendeu? Vamos passando a colinha E vamos colando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom Colamos as pedrinhas Olha Vai ficar Vai ficar ficando Que gracinha Gente Viu? Agora com a massa Corte-ferna Eu faço algumas coxinhas Umas maiores Umas maiores Umas menores Tá? E aí E com a massa vermelha Eu faço algumas bolinhas Eu faço algumas bolinhas Umas maiores Umas menores E aí E aí E aí Eu passo a colinha E vou colocando Onde eu quero E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto